Ok? Vamos lá. Isso aqui é uma função. Uma função é uma regra que relaciona dois valores. Certo? Um valor é o x. O outro valor é f de x. Essa função vem de onde? Eu estou te dando essa função. Mas eu posso olhar uma situação e escrever a função. Você quer ver, por exemplo, a função Uber, táxi. O táxi cobra um real para ligar o carro, mais dois reais por quilômetro rodado. Poderia ser a função custo do táxi. Se eu não rodar nada, zero, duas vezes zero, zero, ele vai me cobrar um real. Ele virou a chave. Cobrou um real. Depois, mais dois reais a cada quilômetro rodado. Poderia ser uma função táxi. Custo do táxi. Beleza? Eu estou te dando aquela função. Aí fala o número pra mim. Fala o número. Zero. 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 Ouvi. Zero. F de zero. Eu vou colocar zero em todo lugar que tem x. Show de bola! Então, todo lugar que tem x, eu pus zero. Concorda comigo? Dois vezes zero, zero. Zero mais um, um. Fala um outro número pra mim. Um. Show de bola! F de um. Eu vou colocar um em todo lugar que tem x. Não é algum lugar todo. Aqui tem x, vai um. Aqui tem x, vai um. Dois vezes um. Dois mais um. Três. Vamos pegar mais um. Fala outro número. Dois. Show de bola! F de dois. Eu vou colocar dois em todo lugar que tem x. Então, aqui tem x. Eu vou pôr dois. F de dois é igual a duas vezes dois mais um. Duas vezes dois. Dois mais um. Dois vezes dois. Quatro mais um, cinco. Pra quem já teve cálculo, já teve derivadas. Qual a derivada de dois x mais um? Dois. O que acontece de um passo pro outro aqui? Cresceu dois. Desse país cresceu dois. Ele cresce dois. A inclinação é dois. A cada passo sobe dois. Igual a derivada dessa função. Mas isso aí vocês vão aprender daqui a pouco. Então, isso aqui é uma função e eu dei pontos. Coloquei pontos. Eu ouvi ponto, ponto zero. Fiz a conta e cheguei no resultado. Ouvi ponto um. Fiz a conta, coloquei o resultado. E agora, eu vou desenhar um gráfico disso. Um gráfico. Eixo x. Eixo f de x. Quando x valeu zero, o resultado de f de zero foi um. x valeu zero, f de zero deu um. Quando x valeu um, o resultado deu três. Pintei aqui. Vim aqui e pintei. Vou lá e pinto. Quando x valeu dois, o resultado deu cinco. E aqui pintei também. Agora, você concorda comigo que quando eu perguntei para você, fala o número, você falou zero. Você poderia ter falado zero vírgula um. Eu ia colocar, fazer a ponta e pintar uma bolinha aqui. Poderia ter falado zero vírgula dois. Eu pinto a outra. Zero vírgula três. Zero vírgula quatro. Zero vírgula cinquenta e sete, dois, oito, nove. Zero vírgula um, um e meio, pintando, bolinha, uma bolinha, outra bolinha, outra bolinha. E eu vou pintando, eu vou pintando, eu vou pintando, eu vou pintando. E esse monte de bolinha, uma do lado da outra, vai gerar, gerar uma reta. Que vai me dar a impressão de um gráfico, certo? Então, a reta que você vê de um gráfico, ela nada mais é do que um monte de bolinha pintada uma do lado da outra. Eu pintei uma bolinha, F de zero vírgula um, pintei uma bolinha. F de zero vírgula dois. F de zero vírgula vinte e sete. Infinitas bolinhas pintadas geram o desenho de uma reta. Mas não é. Japonês. Minha filha, quando era bem nova, ela fez uma pergunta muito importante para o cálculo. Ela deveria estar nos livros de cálculo. E a filha fez a seguinte pergunta, japonês. Responde para nós. Japoneso, nasce japonês? Nasce japonês. Nasce japonês. Agora, gráfico. Nasce gráfico? Não, ele vem de uma função. Ele vem daqui, ó. E eu fui pintando um, fui pintando outro, fui pintando outro, até aparecer o desenho do gráfico. Gráfico não é japonês. Japonês nasce japonês. Gráfico não. Gráfico vem de uma função. Ele surgiu de algum lugar. Está entendendo? Que o gráfico não surge do nada, ele vem dali. E aí você vai enfiando ponto, 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 ponto. E pintando cada bolinha dessas vai sair um desenho. E esse desenho pode ser uma reta, pode ser uma parábola, pode ser uma exponencial, pode ser um logaritmo. Cada desenho, dependendo de cada função, vai sair um desenho diferente. E esse desenho, se você pegar um livro de cálculo, ele vai falar assim, a curva que está no gráfico, a curva que você está vendo, mas não é uma reta. A reta é uma impressão do que você vê de vários pontinhos pintados. E esses vários pontinhos pintados, na matemática, é chamado de curva. Mesmo que ela seja uma reta. Porque o que importa é que é um monte de pontinho pintado. Sacou? Entendido?